Olá, estamos aqui no Cais do Iat Club Rio Parnaíba para falar de um importante projeto, uma importante ação que acontece desde 2011, que é a Expedição Náutica. Naquele ano foram 15 embarcações, no ano seguinte 28 embarcações e a gente vai saber qual a expectativa para este ano, que acontece nos dias 22 e 23 deste mês, ou seja, neste fim de semana. Ao meu lado está o Genuíno Cavalcante, que é um dos organizadores dessa ação, que vai contar para a gente do grande objetivo desse projeto. O nosso objetivo principal é tentar alertar as autoridades constituídas para a necessidade da preservação do Rio Parnaíba. Afinal de contas, há muito tempo ele está sofrendo com a degradação, com o desmatamento das suas margens, o assoreamento. Ele está em alguns pontos, inclusive, provocando enchentes, aquele exalagamento. Mas nós também utilizamos este meio aquaviário, aquático, para nos divertirmos, para o nosso lazer. Nós, hoje, habilitados com certificação de habilitação pela Capitania dos Portos do Piauí, pela Marinha do Brasil, porque tem muitos com habilitação de outros estados. Então, nós procuramos o nosso lazer também no Rio Parnaíba. Mas as dificuldades que hoje o assoreamento nos impõe chegam, inclusive, a provocar situações críticas, como óbitos de bancos de areia em locais que a gente ainda não conseguiu mapear a própria sinalização do nosso rio. Ela não existe. Eu lembrei, no início da nossa conversa, lá na primeira expedição foram 15 embarcações, o que aumentou na segunda expedição. E eu queria saber de você qual a expectativa para este ano. A nossa expectativa para 2022, ela é a melhor de todas. Temos aí, seguramente, uma demanda de mais de 110 embarcações. O nosso limite era, o nosso recorde, eram 82 embarcações em 2014. Mas, certamente, teremos mais de 110 embarcações. Qual é o percurso que será realizado? Eu sei que vocês saem daqui do CAIS, do IET Clube, e eu quero saber o carro destino. Nós sairemos de Teresina no sábado, às 8 horas da manhã. Vamos fazer o primeiro reabastecimento, isso já foi tudo previamente calculado. Precisamos fazer um reabastecimento em Novo Nilo, no pontão de Novo Nilo, que é um espaço mais aberto. E facilita mais a forma da gente reabastecer as embarcações sem prejudicar o meio ambiente. O segundo reabastecimento será feito na cidade de Porto, aonde nós também iremos almoçar. Tem um restaurante na beira do rio, no CAIS de Porto, que fornecerá a nossa alimentação. A nossa terceira parada é a parada para reabastecer e ir para dormir, que é em Lusilândia. No dia seguinte, 9 para 10 horas da manhã, nós retomamos a navegação e chegaremos em Parnaíba, por volta de 12h30 a 1h da tarde. Desejo uma ótima expedição, que seja tudo da melhor forma possível. A gente agradece e é isso aí, a gente vai acompanhar para que realmente essa expedição, assim como essas outras ações, possa ter sim uma ação frutífera e que o rio continue aí dando essa vazão e essa riqueza que é de todos nós. E eu volto com vocês aí no estúdio.